O Zine Visita de hoje veio até a Dunk Club pra provar pra você que é possível fazer o esquenta da balada na balada. Eu provo pra você logo depois da vinheta. Segura aí! O Zine Cultural e a Dunk Club convidou pessoas muito especiais para uma noite de experiências gastronômicas, provando itens do cardápio devidamente harmonizados com drinks ou cervejas especiais. E é isso que você confere a partir de agora, juntinho comigo! Tiago, como é que é pensada uma carta de drinks como a da Dunk? A carta de drinks da Dunk foi concebida pelo Henrique Passos e foi pensada na cultura alemã. Agora, esses drinks alemães não fizeram tanto sucesso como o drink do ruivo entre os nossos convidados de hoje. O drink do ruivo foi bem interessante, a história dele, porque o Moa, ele me pediu um drink, um Cosmopolitan. Daí eu falei, Cosmopolitan? Então ele falou assim, me surpreenda. E aí foi quando eu criei o drink do ruivo. Um drink à base de maracujá, suco de limão, xarope de alicrinho cardamomo, cranberry e gin, que é a nova tendência. E o cardápio da Dunk Club, foi pensado para que o esquenta da balada seja na balada? Com certeza, Alexandre. A gente procurou fazer pratos leves, simples, para que o pessoal consiga comer aqui e continuar aqui. Não tem fritura, são poucos grelhados, pouca gordura, tudo fresco, tudo artesanal feito aqui, seja ketchup, mostarda, molho de tomate. A gente procura fazer tudo aqui para o pessoal comer bem, saudável. E eu quero saber agora qual que é o seu preferido? Meu preferido é o trio de mini hambúrguer, que tem saído muito, ketchup artesanal também, de tomate italiano, tá? Filé. Eu sou um amante da cerveja, então para mim tudo combina com a cerveja. Aqui tem uma caixa de cervejas fenomenal, com as cervejas da Vals, da Colorado e as cervejas comerciais. Eu gosto muito da Corona, que é uma cerveja que tem aqui também. Eu gostei muito do Cavillax, salmão. Ele é fenomenal. Da salsichas, corpeta e da batata louca. A batata louca é... Gostei muito da batata rústica, gente. Um defumadinho delicioso no fundo. Salsichas e chucrute ganhou o meu coração. E o drink sem álcool, porque eu não estou bebendo. Então se você vier a Dunk e não quiser beber também, você pode beber um drink sem álcool. Fazer a pose, tirar uma foto, postar no Instagram, maravilhosa. E sair linda do jeito que você chegou. Batata louca foi o que eu mais gostei, porque eu fiquei surpresa. Eu já gostava da batatinha daqui, que eu acho a batatinha daqui sensacional. E com a carne e o molhinho, eu achei que ficou perfeito. Me surpreendeu muito. Eu gostei da cerveja Vals. Eu tomei uma cítrica, que ficou muito gostoso para começar. Então acho que foi o prato que eu mais gostei. Eu gostei muito da mostarda, que é feita aqui, com aquele combinado de salsicha, que é maravilhoso. Com cerveja. Agora eu tomei uma Perol, com aqueles Gravilac de salmão. Foi levinho, foi saudável, foi maravilhoso. De combinação, o que eu mais gostei foi a salsicha com chucrute, com a cerveja. E foi muito bom, a combinação foi muito boa. Só que o que eu já tinha como predileto, que hoje eu comi tudo sozinha, inclusive, foi o confetônico. Uma combinação de três queijos e ele vem com um molho de tomate caseiro e manjericão. O meu drink predileto é o drink do ruivo, porque toda vez que eu venho, eu bebo bastante dele. É muito diverso o cardápio. Tem um Gravilac de salmão delicioso, leve. E tudo estava combinado com um drink sem álcool, né? Que eu não estou bebendo, então sempre que eu puder vir aqui e poder pedir um drink sem álcool aqui, agora já sei o que é que tem. E fiquei muito encantado também com o trio de mini hambúrgueres. São os três diferentes, isso é muito legal. Agora eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido contigo. Você topa? Sim. Eu vou falar um dos itens do cardápio que a nossa turma degustou aqui. Você me fala qual que é a sua indicação de combinação, valendo? Perfeito. Trio de mini hambúrguer. Mosca ou miúle. Gravilac de salmão. Aperol Spritz. Salsichas com chucruz. Um drink mais encorpado, Dunk Sour. Porpeta. O Berlin Sour. A batata, seja rústica ou seja louca? Eu prefiro a batata louca por causa do Cream Sour. E ela combina mais com um drink também mais refrescante, talvez um gin tônica. Vaninha, deliciosas opções gastronômicas. Drinks sensacionais não são nada se o atendimento não for nota 10, né? Na Dunk a gente preza isso, entendeu? O atendimento, qualidade. Desde a recepção até a nossa roça, até quando eu entro no pub. Depois lá no Ninho. São dois espaços, mas todos os dois com a mesma qualidade. Aqui no pub a gente costuma trazer shows de rock. Agora, nessa semana, a gente tem um show de reggae. O nosso rango é feito para você comer na balada e estar na balada, né? Então são coisas leves que você come, não fica empanturrado. empanturrado, você come bem, drinks excelentes que você vai chegar cedo no pub, vai se deliciar e depois de brinde o nosso Ninho. E aí até de manhã. E para você que curtiu ficar sabendo de todas as novidades aqui do Dunk Club, eu aproveito para agradecer a sua audiência e lembre-se de deixar aqui o curtir. E se você está nos assistindo pelo YouTube, sabe o que é muito importante? Inscrever-se no nosso canal para você ficar sabendo sobre todos os conteúdos em vídeo produzidos pelo Zino Cultural. Valeu pela noite de hoje. E agora lembra que eu falei que tinha um bônus? E qual que é o bônus? O Ninho! Roda o clipe, vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau! Tchau.